Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mutro Studio Volto com mais um vídeo comentado de Banjo Kazooi Então vamos lá para o que interessa Em busca de novos quebra-cabeça aqui Para a coleção do Mutro nesse grande jogo Banjo Kazooi Vamos ver se eu sei onde está, mas esse quebra-cabeça Vamos subir aqui, de novo Ai, caiu onde eu queria Que sorte, nossa Eu caí certinho onde eu queria Tá, vamos pegar todos os nossos musicais Matei o bicho ali, vou pegar esse life aqui mesmo Mesmo não precisando E eu tenho que subir bem ali Só não lembro como eu subo ali Vamos tentar uma parada aqui Assim Ai, droga Cara, eu não sei como sobe aqui Acho que é pelo que eu pulo ali Vamos ver Aqui tem como subir Acho que eu tenho que subir aqui na cauda Vai, sobe, sobe cauda Beleza Oxe, por que deu essa música? Oxe, pra onde? Por que tem esse pulo aqui? Será que é pra subir aqui? Ah, tem um cano aqui Beleza Então acho que eu tenho que fazer Isso Ah, consegui Muito bom Ó, você tá escutando? O barulho Deixa eu pegar esse aqui primeiro Antes de quebrar isso Olha ele subiando Carinha Eu tenho que pegar duas coisas aqui Que eu me lembre É aqui Tem que descer aqui, será? Ah, aqui eu pego o ovo Oxe, peguei alguma coisa Sério, eu não sei o que eu peguei ali Tá, vou ter que subir ali de novo Vamos subir Pra pegar outra coisinha Que vocês vão ver o que que é Pula aqui Pula Aqui de novo Isso Agora Pula ali Não, não, não cai não Coloco O casói Pulo ali com o casói E Quebro isso aqui Boa Aí ó Peguei mais uma paradinha de life Pra Se eu completar isso aí Eu É Eu ganho mais um Mais uma coisinha de life Agora Eu tenho que descer ali embaixo Vamos lá Aqui tem que ser bem rápido Bem rápido mesmo Porque Aqui é longe E se minhas Coisa de De life acabar Eu tô fudido Vai, vai, vai Opa Mais um Voltando agora Bem rápido Vai, vai, vai Antes que acabe Antes que acabe Antes que acabe Vai, vai Tem três ainda Nossa Se eu morrer Se eu morrer Eu vou ficar muito puto Sobe, sobe Sobe Mútua Vai, vai Dois Beleza Agora eu tenho que ir ali embaixo Vamos lá embaixo Bem aqui Nesse Túnel Verde Túnel Opa Consegui Aqui vai vir uns bichos Eu acho Nossa Eita porra Um Dois Três Oxa Caraca Opa Tem mais um Acho Cadê você Vem cá Vem cá Opa Foi mais um Beleza Olha lá O que apareceu Mais um Quebra-cabeça Pra minha Coleção Estou chegando aqui Nesse mapa Já com Com 81 É Notos musicais Vamos pegar o Kazoi aqui Pra ir mais rápido E Subir aqui No cano Aê Mais um Quebra-cabeça Tá Vamos olhar Aqui Em volta Se tem mais Alguma coisa Que preste Que eu não Lembro Que eu não Lembro Vamos Descer Aqui Olhar Aqui Também Nada 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 E Olhar Aqui De novo Na frente Nada Beleza Vamos pegar Ah Peguei Já o Tudo Agora Vamos ali Fora De novo Agora Eu preciso Nesse Cano Ali Que tá Ali Embaixo Vamos ver Se tem Alguma Coisa Que preste Aqui Vai No Outro Só Pena Vermelha Aqui Que eu Não Lembro Não Sei Se Tem Notas Musicais Vou Pegar Arra E Vou No Outro Cano Ali Deixa eu Ver Onde Tem Outro Cano Ali Outro Ali Embaixo Vamos Lá Só Ovo A Ovo Eu Não Quero Vamos Nesse Grande Ali Espero Que dê Tempo Né De Nesse Grande Aqui Opa Notas Musicais Vai Vai Não Posso Errar Não Boa 86 87 88 Acho Que Vou Ter Que Descer Ali Embaixo De Novo Não Sei Se Eu Peguei Todas Notas Musicais Onde Tá Aquela Corrente Ali Bom Galera Então É Isso Eu Já Peguei Dois Quebra Cabeça Já Valeu Pelo Víde De Hoje Espero Que Todo Mundo Tenha Gostado Se Você Curtiu Deixa Aquele Like Favorito Como Sempre Sei que É Chato Pedir Né Mas É Isso Galera E Se Você Não É Inscrito No Meu Canal Não Se Esqueça De Inscrever Para Receber Meus Vídeos Na Sua Box Ou No E-mail Se Você Configurar Assim Então É Isso Galera Valeu Muito Obrigado Daí Nos É Eu Tô Me Bananando Todo Mas Então É Isso Valeu E Fui Se Você Tá Vendo Esse Vídeo Pela Primeira Vez E Gostou Não Se Esqueça De Se Inscrever Assim Você Vai Receber Todas As Novidades Em Sua Box Ou No E-mail Galera Também Tem Meu Facebook É Facebook.com Barra Mutu Gamer E Não Se Esqueça De Me Seguir No Twitter Twitter.com Arroba Mutu Valeu Pela Atenção E Até O Próximo Vídeo